O príncipe e deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança responde a seguinte pergunta Precisamos de uma nova Constituição ou a atual pode ser melhorada? Confira a resposta dele Davi Ferreira, alguma forma de tornar mais positiva a nossa Constituição ou só com uma outra? Olha, Davi, como eu mencionei, dá para fazer a atual melhorar, com certeza, tem as emendas constitucionais, podem passar no atual, nessa de 88, pode melhorar bastante e você achar que está tudo bem Mas, como eu mencionei, é fácil de fazer outras emendas, você pode fazer reformas profundas, emendas constitucionais, passando algum tempo, alguém propõe uma reforma da reforma E pronto, você já está com outro contexto de violação das reformas anteriores Então, essa Constituição não é instável, ela é instável e é exatamente por isso que ela sobreviveu Então, pelo fato dessa tão interventora, ela não deveria estar viva ainda, essa Constituição Mas, sobreviveu porque ela é instável, ela permite essas alterações com muita frequência Então, temos que entender que tem coisa que não é para alterar, não, tem que deixar mais... Então, essa vai estar sempre limitada por isso, tá? Cadu Carvalho Como passar uma nova Constituição sem reforma política? Bom, agora vocês estão me perguntando uma coisa importante, porque eu não mencionei Processo Por que eu estou falando com vocês aqui, dando esse parecer? Por que eu falei que tinha que ter uma nova Constituição? Tornei isso parte do meu mandato, para que vocês me cobram, para eu me auto-impor essa cobrança, essa missão Por que eu estou fazendo isso? Porque a sociedade, os ativistas, são parte integral do processo de uma nova Constituição Como as Constituições têm sido feitas até agora, é por Constituinte Quem confia numa Constituinte? Vocês confiam numa Constituinte? Eu não confio, eu como parlamentar estou te falando Não confio numa Constituinte E todas as experiências de Constituinte no Brasil Deram em sete resultados, diria seis resultados péssimos Seis péssimas Constituições, que não duraram nada Geraram estabilidade Então você vai, agora de novo, tendo uma oportunidade A população está extremamente engajada Você vai passar isso para uma Constituinte? Pelo amor de Deus Temos que lutar contra uma Constituinte Lutem contra uma Constituinte Se você quer uma nova Constituição, lutem contra uma Constituinte, tá? Vocês é que fazem parte desse processo A Constituição nova, que eu estou para publicar Eu sou um mero coordenador aqui de vários contribuidores, hein? Só para deixar isso claro, depois eu menciono sobre isso Ela é para que a população, os ativistas, abracem Debatam, entendam, façam isso Tornem isso parte do seu ativismo Exijam isso dos seus futuros candidatos E também vamos lembrar O ciclo dessa Constituição Não é assim, pum Na próxima ciclo eleitoral, todo mundo Pode até ser que sim Se a gente lograr sucesso no ativismo Pode ser que sim Mas eu estou fazendo isso Para que haja, no mínimo Uma doutrina Para que os ativistas Para que todos possam se mobilizar com uma visão Eu vou até colocar isso Porque é uma passagem de Sêneca Um filósofo grego Dizia Olha, para que todos tenham a visão O trabalho precisa ser feito Então eu estou fazendo o trabalho Agora, cabe a vocês terem a visão Estou transferindo isso para a sociedade Sociedade tendo essa visão Entendendo por que esse trabalho foi feito Por que aquilo é importante A sociedade vai começar a exigir E o tempo de se organizar para isso Aí é o tempo dos ativistas Não cabe a mim Posso até ajudar nessa organização Mas aí cabe criar um movimento para isso Temos a responsabilidade De criar um movimento Para chamar um plebiscito E aprovar a nova Constituição É isso que nós temos que fazer Assembleia Nacional Constituinte Não Esse não é o meio Vamos juntos aprovar a Constituição Sem depender dos políticos E você, está com o Príncipe? Deixe aí seu comentário no canal E se inscreva